Fala galera hoje eu estou aqui em mais um vídeo e hoje nós iremos fazer uma coisa muito legal aqui no Minecraft Primeiramente eu estou com uma nova skin que eu gostei pra caramba Eu vou deixar aí o link do vídeo que eu assisti para conseguir essa skin aqui Aí vocês zap zap peraí galera que o zap zap aqui tá bravo O zap zap aqui tá bravo Ai eu te odeio Sim estou gravando Sai daqui É prontos cara chatuado no zap zap Mas hoje nós iremos mexendo com comand block Mas primeiramente Vocês vão ter que digitar o seguinte Deixa eu apertar D barra D barra Seu nick Ou Arroba P Comand Com D mudo e dois M Underline Cala a boca Lock Lap zap aqui no cala a boca Depois disso Depois disso Vocês vão ter que colocar o comando aqui Aí vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês vão ter que vir aqui ó Aí vocês vão ter que vir nesse vídeo aqui ó Eu também vou deixar Ó Vai precisar de Resuripec É necessário E tem dois comandos Vocês vão clicar aqui ó Que eu vou deixar na descrição dois comandos e a Resuripec Vocês clicar aqui em sumam Vem assim ó Pim Aí vai descendo Pronto Depois disso vocês vão ctrl c Depois de dar ctrl c Vocês voltam pro seu minecraft E dão ctrl v Dão Opa Vai dar uma bugadinha Mas olha o tamanho Opa Tá É bem doido mesmo É Vamo lá Aí depois disso Vocês pegam Uma alavanca Que é o que mais dá certo E Panamana Panamana Ah não Nasci Dentro do bloco de comando Ai galera Perdão Eu quebrei Sem querer o bloco de comando Não deu certo Perdão Ctrl v Opa Tu pedi isso Opa Bem Agora Ah Ha Que saco Abre aí meu filho Perdão Perdão De novo Meu Deus Ctrl v Alavanca Agora deu Depois disso vai aparecer Essa telona aqui Igual apareceu ali que eu quebrei tudo Eu vou remover Vamos ver o sistema Galera, o criador disso aqui é BR Isso aqui é bem legal Ele é BR Brasileiro É nóis Vocês vão voltar aqui no link Do meu vídeo Que eu vou colocar aí Eu já falei um milhão de vezes, sou burro demais Aí E aqui de novo Aí você coloca o meu comando Todo aqui de novo P Pronto Ctrl C de novo Ctrl V Pronto Pronto Agora seu comando está oficialmente funcionando Depois de ter feito isso Vocês vão Entrar aqui no inventário Vocês vão pegar Então Aí vocês vão quebrar aqui Vocês vão quebrar Quer dizer, colocar aqui Vamos colocar o beacon Aí vai sair isso aqui Aí vocês vão colocar um negócio E dropar a nele Olha isso que vai acontecer Olha isso que vai acontecer Aí vai começar A Vim Isso aí Começar a girar 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 Galera Galera Tudo começa quando veio O relógio do céu É Galera Aqui tem Vocês podem invocar Os bichos Aqui Vocês podem invocar Os bichos Tá Mas a gente não veio aqui pra isso A gente veio pra testar isso aqui Ó Peraí Vou jogar isso aqui fora Olha só Olha só galera Olha a textura Disso aqui Olha a textura Aí vai ter aqui Humano Olha o efeito Dá até música Não, música não Efeito Sonoro Ó Vou virar A besta Olha aqui A besta é boa Que ela pode ver Onde é que tá os bichos Ó Ali tem um bicho Vem aqui ó Pra lá Tem mais E pra cá Ó Viu O bicho tá bom Peraí Deixa eu pegar um negócio Não Não é isso não Eu vou pegar Isso Eu vou Encontrar um monte De diamante Opa Chama Chama Opa Um chama Oh meu Deus do céu Chama e uns Fantasmáticos Pronto Eu vou mostrar Ó Eu vou correr um pouquinho Pra cá Ó Vem um pouquinho pra cá Também Toma Giradinha Eletrônica Droga Não sei onde é que ele mais Não sei mais onde é que eles estão Ó Não dá Ai meu Deus do céu Ai meu Deus eu não sei mesmo Eu tô perdido Galera eu tô perdido aqui Eu tô perdido Como é que eu fico Percebendo uma coisa dessas Ai vai te ficar na mão Vai Pronto Nossa eu tava longe pra cacete Ó Vou pegar o bicho Tá de novo Ó Vou dar aquela giradinha Eletrônica De novo Ó Estão pra cá Quer ver que ele vai aparecer Espere 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 Olha só Ó Que isso Que susto Ó Aqui Tem bloco dropando Dropando Ó Se não deu Tem um monte de bloco dropando Meu galera Funcional A peste é boa demais Meu Deus a peste Acho que ela é ruim Ela é muito besta Que que eu vou fazer piada Tem vídeo Poxa Só que é mais rápido que o criativo Galera Não é a mesma coisa Vamos ver se eu odeio Onde é que eu odeio ficar céu Slides 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 Agora vamos virar o dos meus favoritos Vamos virar A B1 Tiena Tiena Galera Eu fiquei Tiena Eu fiquei no segundo plano Pra não ser Tiena Tiena Se você vier Tiena 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 Ainda mais rápido Não, o Robotnik é o mais rápido No Sonic 3, todo mundo sabe Que ele é o mais rápido Oh, vou correr demais ZUM Bota aqui no fecho Uou É muito doido Infelizmente A especialidade dele é só correr mesmo Eu acho, só acho Que ele não faz mais nada Pera aí Deixa eu dar F5 Da Shift Deixa eu ver a gente fazer alguma coisa Não A especialidade dele Eu acho que só Eu vou correr mesmo É, galera Aparentemente a especialidade Que ele é só correr mesmo Isso é meu Robotnik Que é mais carinho Nem os blocos Me acompanham Eu cheguei nessa vila em 10 segundos Pera aí Deixa eu ver aquele mesmo baú Nenhum Village percebe esse bicho Cadê o foda? Ninguém percebe Ninguém percebe Ninguém percebe esses eleitos Eu consigo até atravessar logo É, eu amo Ela é muito linda Pelo menos eu acho Vamos virar Chama Chama é legal Olha isso Primeiramente ele tem esse bastão dele Deixa eu espalhar um monstro aqui Tá vendo esse fogo? Então Faz os moços pegarem fogo Faz eles pegarem fogo Vamos fazer eles pegarem fogo E morrer Mas olha Esta habilidade Que ele tem Você segurar shift Esperar um pouco Olha o que acontece Ai que susto Mas é isso que acontece Galera Olha Isso Pra quem tá perguntando Ele tem fire resist Ele tem fire resist Não Ele é real Não Depois de um tempo Ele Tá falso Depois de um tempo Não Por exemplo Esse aqui ó É falso Mas ele é funcional mesmo Ah Tem até um negócio pegando fogo aqui Vou usar isso Ai Eu quebro o vidro Ah Vidro Eu acho que não tem problema Não 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 tem não Vamos matar os caras rapidinho Matei Dá um time set Dei aqui Pronto Deixa eu ver se não funciona Ah O vidro não tem problema Não O vidro não tem problema Não Fogo falso Me ajuda ai Meu filho Pronto Eu só sei Fogo falso Eu posso cair de novo Aquele coisa Então Galera Esse foi o vidro Pera ai Deixa eu ver se ainda da pra gravar mais 3 minutos Tá Não 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 Galera Galera Esse foi o vidro Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar O vidro Que eu tinha feito A minha skin A Zerzuripec Do Bndex E Os dois comandos Ai na descrição Falou